E aí pessoal, como é que vocês estão? Beleza demais, eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames mais uma vez. Seja muito bem-vindo, é com muito prazer que eu venho aqui mais uma vez falar com vocês sobre Dragon's Dogma 2, esse game que a gente está cobrindo de maneira absurda aqui no canal. E antes de qualquer coisa, dois recadinhos. Primeiro, eu tenho que agradecer vocês por essa companhia. É bem possível que depois do lançamento do jogo, metade desse público vá embora porque vai querer curtir por si só e eu entendo. Mas por hora, para saber sobre as novidades, ouvir as minhas opiniões, saber o que é tal coisa e x coisa, eu agradeço demais por vocês estarem escolhendo o canal GamerLiuGames como fonte das informações que vocês precisam. Muito obrigado por esse carinho. Tudo que está rolando aqui no canal recentemente por conta de Dragon's Dogma está sendo especial demais. E isso é porque você é responsável por isso. Tudo está acontecendo, eu estou fazendo e está dando certo porque eu gosto e, em primeiro lugar, é por você. Então, muito obrigado por essa companhia, por estar me incitando a sempre falar mais e mais sobre o jogo. Existem muitos canais, canais até mais capacitados do que eu para falar sobre o game, mas vocês escolheram o canal para vir aqui também, independente de acompanhar outros. E eu agradeço por ser uma dessas escolhas. Obrigado, viu? Segundo, fãs de Assassin's Creed, não se desesperem. Não se desesperem. Em época de seca, não tem o que falar. Eu não vou ficar fazendo vídeos só para dizer que não, eu tenho vídeo de Assassin's Creed. Não, dane-se, entendeu? Não tem o que falar, não vamos falar. Então, graças a Deus, surgiu o Dragon's Dogma para a gente poder focar nesse game. Um game que eu estou doido para poder jogar a versão final, que eu gostei demais dessa captura que vocês estão vendo, é minha, do ano passado. Gostei demais de poder jogar um pouco do game. Joguei um pouco, até joguei o Dark Arisen. Estou adorando, estou jogando em off. Então, assim, caras, muito obrigado, tá? Está sendo muito louco e vamos ter Dragon's Dogma para caramba. E quando voltar a novidades de Assassin's Creed, vai ter espaço para os dois, tá? Fiquem tranquilos. Galera, é o seguinte. Deixa eu começar o vídeo, né? Hoje, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a questão do multiplayer, né? Principalmente para as pessoas que nunca jogaram Dragon's Dogma. E a você que jogou, me ajuda aí, tá? Eu percebo que nos comentários vocês ainda têm muita dúvida sobre o jogo. E tudo bem, né? Vocês que nunca jogaram, faz muito sentido vocês não entenderem uma coisa ou outra. Então, no que eu puder ajudar, vocês podem perguntar sim, tá? O que eu não consegui responder para vocês no comentário, né? Eu tenho certeza que a galera aqui vai responder para você. Ou se eu ver que vale um vídeo, eu faço um vídeo também. Mas perguntem, tá? Embora eu tenha comentado ontem de maneira mais superficial sobre o online do game, né? Ainda assim, surgiram pessoas pedindo uma explicação melhor. Então, galera, definitivamente, esse jogo, ele é um jogo com foco em single player. Eu vou tentar olhar mais para a câmera hoje. Porque ontem eu percebi, depois que eu gravei o vídeo de ontem, eu percebi que eu fico assim, ó. Apaixonado, olhando para as mesmas coisas que vocês estão vendo aí, tá ligado? O mapa passando, ó. Eu fico aqui olhando o gameplay, devagando, viajando e falando. E aí eu falo, porra, mano, eu tenho que olhar para a câmera, né? Só que, mano, tá tão da hora o jogo que eu fico aqui assim, ó, né? Falando aqui com vocês e olhando aqui para baixo. Então, peraí, calma. Foco aqui, Calil. Foco aqui. Então, vamos lá. A questão do online, né? A única maneira de ser claro, explícito e aberto é dizer que esse game, ele é feito para uma experiência pessoal de cada um, tá, pessoal? Dragon's Dogma, ele não é um jogo com foco no online. Ele não tem foco em multiplayer cooperativo, tá? Eu concordo com vocês que seria muito louco se você pudesse, né? Você e mais três amigos de verdade poder jogar tal bagulho. Só que a proposta não é essa. A proposta é ter um nascem, né? Um arizen, um renascido, ressurgido e os outros apenas peões. O que existe de online no game? Os peões, né? Lembra que ontem eu comentei com vocês que quando você começa o game, você faz um peão, que é o que vai te acompanhar até o final, tal, é o seu principal. Porém, você pode pegar mais dois, né? E esses outros dois peões, eles são personagens de outros jogadores, tá? Então, existe uma mecânica no jogo que chama a fenda, né? Você vai até lá para poder sumonar personagens de outros universos paralelos. Na verdade, é o elemento online do game. Você pode recrutar peões pelo nível, pela classe, né? A vocação, pelos atributos que você quiser. Por exemplo, eu estou jogando com um mago e um peão arqueiro. Aí, eu queria ter uns dois caras melee. Então, eu vou lá e pego para o meu grupo, né? Emprestado de outros jogadores. Vi de nível, olhando o nível, olhando a capacidade, as coisas que ele tem a oferecer e tal. Eu escolho lá, por exemplo, um guerreiro e escolho um combatente, beleza. Então, meu grupo vai estar bem diversificado, né? E é dessa maneira. Quando você está lutando, jogando, você e o seu peão original, que você criou lá no início, eles sobem de níveis e de ranking também dentro da vocação que os dois estão, né? Pelo que eu vi nos gameplays que a galera colocou, tanto você quanto o seu peão pode mudar a qualquer momento de vocação. Vocês vão manter os mesmos atributos, tudo. A única coisa que você vai começar do zero de novo, pelo menos, né? Posso estar falando besteira aqui. Quando o jogo sair, a gente vê se realmente é isso mesmo, tá? Mas, pelo menos, pelos gameplays que eu vi na internet, esses últimos recentes que a galera foi testar na Califórnia, eu entendi que você continua com os mesmos atributos, mesmo nível. A única coisa que você começa do zero é o ranking da vocação. Então, você pode ir mudando, né? Por quantas vocações você quiser, até encontrar uma que seja legal para você e para o seu peão. Mas, voltando à questão do online, eu sempre misturo assuntos, voltando à questão do online, né? Você realmente só tem isso de online no game, que é a questão de você emprestar o seu peão principal para os outros e pegar o peão dos outros também para fazer parte do seu grupo. Pô, não existe multiplayer PVP, não existe multiplayer PvE, não existe nada cooperativo fora a questão de você emprestar o seu peão e pegar o peão dos outros, tá? É isso. Quando você... Eu vou fazer um vídeo só sobre os peões, abordando bastante coisa sobre eles, mas eu acho que era necessário explicar um pouquinho do online, porque eu sei que, para algumas pessoas que ainda não jogaram, existe ainda essa dúvida. A gente já falou em trocentos vídeos sobre isso, mas sempre está chegando gente nova. E está tudo bem, não está errado, não. Eu quero mesmo que vocês perguntem, tá? O que vocês não entenderam, o que vocês tiverem de dúvida, se eu souber responder, eu vou responder. Se eu não souber, eu vou atrás, mas eu trago a informação para vocês, tá bom? Então, por hora, o que nós sabemos é isso. E não fique triste do... Tipo, ah, cara, poxa vida, eu vou me sentir sozinho. Seria melhor com os amigos? Concordo, seria melhor com os amigos, mas a lore do game não é essa. E não se preocupe quanto a sentir sozinho, galera. Eu garanto para vocês, eu garanto. E se você tiver dúvida, você pode jogar o Darker Reason lá, que está baratinho. Vale a pena você testar, inclusive, antes de jogar o jogo novo, para ver se é o jogo para você, né? Mas, enfim, eu garanto para vocês que vocês não vão se sentir sozinhos jogando, galera. Os piões são muito divertidos. Nesse teste que eu fiz, que vocês estão vendo a captura aí, o tempo todo, eles estão conversando entre si, falando sobre as coisas que eu estou fazendo, as coisas que eu decido. Às vezes, eu estou andando num lugar, eles comentam comigo, olha, com o meu... O meu... Eu ia falar meu chefe. Com o meu Nassen, né? O meu Arizen, caso você pegue um emprestado, né? Eu já fiz essa missão, tal. Você quer que eu te dê essa dica de como fazer essa daqui? Aí, se você quer, você manda o comando de gol, né? Vá, tal. E ele vai, explica, te serve de guia, né? Em diversas ocasiões. Cara, quando você resolve seu guia, eles falam. Quando você resolve explorar, eles falam. Quando você está com o inventário cheio, eles dão, né? A entender, ô cara, olha, não pega tudo que está no caminho, não. Ou, olha, você sabe que combinando itens, você consegue fazer isso e aquilo e tal. E, mano, tudo isso, né? Nessa build que eu testei. Eu imagino como deve estar o jogo final, tá ligado? Com certeza tem muitas outras coisas para poder falar com eles, conversar com eles, interagir. A conversa que eles vão tendo durante... Não é nada profundo, tá, pessoal? Não é nada assim absurdo. Tipo um Dragon's Dog... Um Dragon's Dog, né? Baldur's Gate 3, tá? Não é nada assim nesse nível, não. Mas você não se sente com robôs do teu lado, tá ligado? Você realmente percebe que eles têm uma postura. Até porque cada um deles tem um... Como é que fala, cara? Uma personalidade diferente, sabe? E eles vão conversando, eles vão te dando dica, eles vão pedindo para você descansar, não descansar, avançar. Quando você faz alguma coisa errada, eles te tentam animar. Tudo isso, né? Eu acredito que está potencializado na versão final. Se na demo está desse jeito, eu acho que na versão final deve estar ainda melhor. Então, caras, fiquem tranquilos, tá? Mas sim, embora eu não discorde de vocês que um modo para poder jogar com os amigos seria muito louco, até o momento não existe plano nenhum para isso, tá? Inclusive, o próprio diretor e produtor do jogo, né? Os dois, né? O Hirabayashi e o Itsuno. Eles comentaram sobre isso, sobre não ter nenhum plano, nenhuma ideia de colocar outro modo online no jogo que não seja já esse lance dos peões. Então, é isso. Lembra do lance de sempre, veja se o jogo é para você? É isso que a gente está fazendo aqui, tá? Te elucidando, te explicando para que você possa entender e não ter dúvidas, tá? Aos que jogaram, eu tenho certeza que a galera está curtindo o que está vendo, curte o jogo original, sabe que esse lance de não ter co-op não é um problema, né? Esse co-op, esse multiplayer cooperativo de você juntar os amigos não é um problema, é... E olha eu aqui de novo olhando para o bagulho, né? Eu não consigo, mano. É da hora pra caramba. Mas é isso, tá, pessoal? Quando o jogo sair, vocês vão ver muitas, muitas lives aqui no canal para ter uma noção melhor de como funciona. Mas, por hora, a dica que eu te dou é isso. Joga o Dark Air Reason e qualquer dúvida que vocês for tendo, vão comentando aqui e a gente vai conversando, beleza? Beijo no coração, é nóis, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.